Expo Fic 2015 Na próxima quarta-feira, a Argentina dá a largada ao maior evento internacional da raça. Buenos Aires, a capital do tango, será durante cinco dias a capital do cavalo crioulo. Na medida em que nos juntamos, na medida em que nos conhecemos, na medida em que fazemos coisas juntos, tudo sai melhor, tudo se agranda, tudo evoluciona. São esperados no Parque de Palermo 250 cavalos. Teremos então representantes do Brasil, Uruguai, Argentina e mais. Paraguai também vem da FIC. O presidente da FIC, Henrique Troncone, explica ainda que nesta estreia, o Paraguai irá participar em duas modalidades, na morfologia e na prova Felipe Zeta Bajester. O Brasil chega à Argentina com uma delegação de 61 animais. Álvaro, que gerencia uma propriedade no Paraná, está otimista. Leva uma égua para correr o freio de ouro da FIC. O Fabinho tem um conjunto com a divisa já conhecido, nosso, dele, da raça. Andou bem, teve uma performance excelente no freio. E aquele pouquinho a mais, eu tenho conversado com ele e o Fabinho, tem mais uma coisinha para tirar e ele tem, estamos tirando. Também pensando no pódio, este criador de Dom Pedrito. É um orgulho e com muita chance, porque ela é uma égua excepcional. Isso é geral, todo mundo comenta. Muita saúde, muita resistência, nunca tomou injeção na vida. Assim como Onhaguinda e Divisa de los Campos, outros 10 animais correm o freio de ouro representando o Brasil. De Vale Verde, seu Jacó comemora a classificação da égua para morfologia. Foi uma seleção muito grande, muito boa que estava lá. E foi muito gratificante, então, nós entrarmos juntos nesse time. E Marcelo, os resultados em três edições seguidas. É muito difícil, a terceira FIC consecutiva, que a Calabaça é a maior expoente na FIC do Brasil, a gente já conquistou esse título. Na FIC do Uruguai também, a última FIC também, fomos os maiores expoentes. Agora, a gente vem cada ano dedicando mais e colocando mais amor, paixão e trabalho. A FIC do Uruguai também, fomos os maiores expoentes.